Então agora nós vamos começar a costurar. Observar para ver se as pontas da linha não estão muito pequenas, porque a pespontadeira exige que as pontas da linha estejam maiores, porque senão ela vai sair das agulhas. Como vocês estão vendo, essa máquina costura com duas agulhas, e a gente vai costurando e girando, de forma que a costura, a beiradinha do bojo, fica pegando bem ao centro do viés. A gente vai seguir pela risquinha do aparelho, na risquinha do aparelho a gente vai ter uma noção que está pegando bem no centro. E aí o interessante de utilizar essa máquina é que você tenha vários sutiãs já prontos, porque senão, olha para vocês verem, se você começa a costurar, vai desperdiçar bastante viés. Na hora que você passa de um para o outro, aí começa o desperdício, então é interessante que você tenha bastante peça pronta, igual aqui terminou, aqui nós vamos precisar de um pedacinho, um pedacinho maior, porque nós passamos de forma que ele ficou no meio dos bojos. Então aqui vamos precisar de um pedaço, e aqui nós não vamos precisar, aqui a gente vai cortar ele reto quando terminar. Então aqui a gente já pode levantar o pezinho, e já encaixar o outro e voltar a costurar. Terminado. Tchau. 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 Tchau.